Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Então gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba canal gordinha linda 58, tá bom? Espero vocês lá. E lembrando, gente, que às vezes, muitas das vezes, os nossos vídeos ficam com restrição. E o que que acontece? O meu marido tem um canal só verdades, que de vez em quando eu tô postando vídeo lá, né? E fiz um canal sem papas na língua... Olha gente, esquecendo o nome do canal, vê se pode. Sem papas na língua comicamente, tá bom? E que eu vou... os vídeos que ficam com restrição, eu vou postar nesses dois canais secundários, tá? Então vamos aqui às nossas resenhas. Essa pessoa aqui vai ser comentada aqui no canal. Gente, faz muito tempo que eu não falo o nome dela. Muita gente dizia assim, ah, é porque você foi processada. Não, gente, a pessoa nunca me processou. Até o exato momento, nunca recebi processo de ninguém, tá? Que isso fique muito bem claro. E se aparecer, gente, não tem problema. Eu sou maior de idade, posso muito bem responder pelos meus atos, né? Então, gente, vamos aqui às nossas resenhas sem muitas delongas, né? Vamos falar aqui da mulher do canal... da Maria do Releixo, gente. Isso, quem é Maria do Releixo, Mica? Gente, é a dona do canal Clarear, tá bom? Gente, é aquela velha frase. Quem te viu e quem te vê. Vocês que são lá das antigas do canal dela, vocês lembram que a mulher fez um sucesso danado? Vocês lembram disso? Saiu até no Rodrigo Faro? Foi, gente, fez um sucesso danado. Mas é o que eu costumo falar. Que tudo na vida você tem que ter uma base. E ela não teve uma base boa pro canal dela. Por quê? Porque a base do canal dela foi a base da mentira. Se fingia de vesga, fingia que falava errado. Os cabelos todos assanhados, gente. Os cabelos todos assanhados. Quem via pensava que ela tinha algum problema mental. Isso. Não tô desfazendo das pessoas que têm problema, não. De maneira nenhuma. Era que dava a impressão, gente. Ela falava como criança. Dava a entender que era uma pessoa muito humilde. Que não tinha. Humilde financeiramente. Pronto, gente. Voltei. Ela era humilde financeiramente, né? Pelo menos era isso que a gente pensava. Marraio, o que que aconteceu? Ela encarnou, gente. A personagem de uma tal forma. Que quem não conhecia ela. Quem não era esperto. Caiu e caiu, gente. Teve muita gente que ficou fã dela. Que teve pena dela. Mandou presentes e mais presentes. Conheço uma, gente. Que ela se tornou até a minha amiga mesmo, de verdade. Que é uma pessoa muito querida por mim. E eu tenho certeza que ela também tem um carinho imenso por mim. Conheci ela desde quando eu comecei a fazer resenha da mulher do relício. E ela, gente. Eu tenho todos os comprovantes no meu e-mail dos presentes que ela mandava pra ela. Ela mandava dinheiro. Ela mandava presentes. Lembra daquelas panelas que ela ganhou? Pronto. Uma batedeira linda, maravilhosa. Foi ela que mandou pra ela. Lembra daqueles recebidos daquelas toalhas? Aquelas toalhas bem grandes, gente. Pronto. Gente, foi tanta coisa. Era compra lá no Shoptime. Mandava de tudo. O marido dava dinheiro pra ela fazer as compras. Ela guardava 300 reais toda semana e mandava pra ela. Pode... Gente, aí quando a mulher fez tudo, já tinha tudo, ela não respondia mais ela, sabe? Por quê? Porque ela, a mulher do relício, apenas usou ela como usou muitas das escritas, né? Aí apareceu um canal, que era um canal que mostrava as contradições da Maria do Relício. Lembrando, gente, que a Maria do Relício é a mulher lá do canal Clareá, tá bom? Mostrava as contradições, as mentiras dela. Então, depois disso, muita gente caiu na real, gente. Muita gente. Tanto que esse canal, o canal da moça, sempre vivia recebendo strike, gente. Porque ela e a filha, né, davam strike porque usava a imagem dela. Mas foi bom porque muita gente caiu na real, sabe? E ela fez um bem danado. Um bem danado pra todo mundo. Mostrando quem realmente era a Maria do Relício. E com o tempo, ela... Gente, cresceu, cresceu muito. Tinha muitas visualizações. Pra vocês terem ideia, ela postava um vídeo agora. Com 10 minutos, já tinha 60, gente, mil visualizações. 40 mil visualizações. Isso, gente, em 10 minutos. Sim, no começo do canal dela era desse jeito. E hoje em dia, gente, ela tá um canal falido, né? Tá um canal que não tem mais graça nenhuma. Já perdeu a graça. Tava melhorando, né? Melhorando aos poucos. Mas depois ela arranjou o marido. Um cara mais novo do que ela. Um cara que era viciado. E que aí foi o fim do canal dela mesmo, né? Muita gente aconselhou. Ah, e não casa com ele. Mas ela casou. Ela casou. E... Ah, não tinha como ela não conhecer. Porque eles moravam vizinhos, sabe? Não tinha como ela. Ela sabia de tudo. Tanto que eu trouxe... Eu trazia muitas verdades aqui dela, gente. E muita gente dizia que era mentira, né? As adoradoras dela. Mas com dois, três dias, uma semana, a verdade vinha à tona. Sabe? E é o que eu faço aqui, né? Traga a verdade. Tudo que eu falo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece, né? E já aconteceu de pessoas me chamarem lá no direct e dizerem... Ai, Mica, desculpa. Muitas vezes eu duvidei de você, mas... Tudo que você diz, mais cedo ou mais tarde, acontece. Pois é, gente. Não tô querendo me engabar de maneira nenhuma. Só tô falando a verdade. Pois é isso, gente. O canal dela, hoje em dia, tá um canal fracassado. Não tem visualizações, quase visualizações. Só tem... As visualizações só melhoram depois que ela inventa alguma coisa, sabe? Pra chamar a atenção. E perdeu totalmente a essência. Porque hoje você vê que ela não é nada daquele tipo de pessoa que ela diz que é. Que era, né? No comecinho. Sim, a pessoa pode mudar. Mas ali, gente, mudar de dois, três anos da água pro vinho daquele jeito não existe. Não existe mesmo. Mentiu que não dirigia. Sempre dirigiu. E as pessoas acreditavam, né? Pra vocês terem ideia, gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ela ganhou uma máquina de lavar. E ela tinha uma máquina de lavar em casa, guardadinha. Vocês que acompanhavam o canal lá da moça, vocês lembram que a moça mostrou a contradição dela. Entre outras coisas, gente. Foi muita coisa. E ela explorou muita gente, sabe? A mulher do canal Clareá explorou muita gente. Por isso que hoje ela tá onde ela está, né? E eu não duvido nada, gente. Não duvido nada que daqui uns dias os poucos inscritos que acompanham ela, né? Porque ainda tem gente que gosta dela. Não caiam na real pra ver quem realmente ela é de verdade. Muita gente falava, ah, você tem ódio? Tem raiva dela? Não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tenho ódio nem raiva de ninguém. Longe de mim, né? Longe de mim ter esse sentimento. Não deixo essas coisas entrarem no meu coração. Mas se é pra fazer resenha, vamos fazer resenha sincera. Vamos fazer resenha sem puxar o saco de ninguém. Vamos fazer aquela resenha verdadeira, né? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom, gente? Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Papai do Céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com muita paz, muita luz, muita prosperidade. E Deus no coração sempre. Tá bom? Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.